Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar as ruas de Itapuá no estado de Santa Catarina, totalmente sem asfalto. Lembrando que aqui todo mundo sabe, a maior parte sabe que é uma cidade do litoral de Santa Catarina, tem umas praias lindas, mas a administração pública abandona os munícipes, uma vez que as ruas não tem calçado e não tem asfalto, não tem infraestrutura nenhuma. Lembrando que a gente está falando de mobilidade urbana, onde todos precisam ter acesso a esse tipo de benefício, mas aqui em Itapuá a prefeitura ignora totalmente isso, não, a maior parte das ruas não tem asfalto, não tem infraestrutura de nada, não tem calçamento, não tem esgoto, não tem nada. E, claro, o objetivo que dá a gente mostrar aqui no canal isso é reivindicar junto à administração pública que isso seja feito, uma vez que essa benfeitoria é paga pelos munícipes, pela população. Então, nós não estamos pedindo nada de graça, estamos reivindicando um direito nosso para que a prefeitura providencie asfalto aqui na cidade, porque a gente tem notado, tenho notado, que a maior parte das ruas não tem nenhum asfalto, sempre, assim, uma cara de abandono mesmo. Olha só, não tem calçamento. Então, a dificuldade que deve ser para um cadeirante, para um deficiente visual, nós estamos falando aqui, reivindicando mobilidade, uma vez que é a obrigação da administração fazer isso, é uma obrigação desse pessoal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.